Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Seja γ a circunferência de equação x² mais y² igual a 4. Se R e S são duas retas que se interceptam no ponto P de coordenadas no I3 e são tangentes a γ, então o cosseno do ângulo entre R e S é igual a... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você após essa iniciativa, clique em gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, vamos começar prestando atenção ao fato de que uma circunferência com essa equação aqui a gente já sabe que ela está centrada na origem, o centro dela é a origem e o raio dela mede duas unidades, ok? R e S são duas retas que se interceptam no ponto P de abscissão 1 e ordenada 3. Elas são concorrentes aí nesse ponto P de abscissão 1 e ordenada 3 e elas são tangentes a essa circunferência. A gente pode representar essa situação sem muita dificuldade no plano cartesiano. Vamos lá. Vamos começar aqui com o plano cartesiano. Vamos marcar essa circunferência, gama, de centro na origem e raio 2. Então ela passa bem aqui. Temos um ponto P de coordenadas 1 e 3. Por esse ponto P passam retas que são tangentes à circunferência gama. Digamos que essas retas, que são tangentes à circunferência gama, uma delas tangencia à circunferência no ponto A e a outra tangencia à circunferência no ponto B. O que a questão pede? O cosseno do ângulo entre as retas. Quando fala assim, o cosseno do ângulo entre as retas se refere ao menor dos ângulos, tá? No caso, esse ângulo aqui, tá? O ângulo APB, que nós vamos indicar por α. Então o problema é calcular o cosseno desse ângulo α aqui. Para tanto, vamos observar o seguinte. Quando a gente liga um ponto de tangência ao centro da circunferência, a gente tem um segmento, tá? E esse segmento forma um ângulo de 90 graus com a reta tangente, tá? A mesma coisa acontece se a gente ligar o ponto B ao centro da circunferência. A gente tem um segmento que forma um ângulo de 90 graus com a reta tangente. Observe agora o quadrilateral AOBP. Ele é inscritível em uma circunferência. Porque esses ângulos aqui são opostos e a soma deles é 180 graus. Porque cada um mede 90 graus. Então por causa disso, existe uma circunferência passando pelos vértices desse quadrilátero. Vamos marcar essa circunferência. Tá aqui, indiquei aqui em vermelho essa circunferência. Então, o ângulo PBO, esse ângulo de 90 graus aqui, ele é um ângulo inscrito nessa circunferência vermelhinha aqui. Então ele observa um diâmetro, porque a sua medida é 90 graus. Então quando eu ligo o P até a origem aqui, eu tenho um diâmetro dessa circunferência vermelhinha. Aí o que acontece? Pela simetria da situação, a gente pode dizer que o ângulo alfa foi dividido ao meio. Então essa partezinha é alfa sobre 2 e essa partezinha aqui também é alfa sobre 2. A distância de P até a origem do plano cartesiano, a gente calcula com tranquilidade. A gente sabe calcular a distância entre dois pontos. A gente conhece as coordenadas desses pontos. A distância da origem até esse ponto B, como o ponto B é um ponto que pertence a essa circunferência aqui, então essa distância é o raio que a gente sabe que vale 2. Então a gente pode utilizar trigonometria básica nesse triângulo e obter informações sobre o ângulo cuja medida é alfa sobre 2. Esse aqui. Aí sabendo essas informações, a gente calcula o cosseno do alfa. Para tanto, eu fiz aqui uma cópia desse triângulo, do P, O, B, fiz uma cópia dele aqui. Eu vou utilizar essa cópia para poder riscar aqui com mais tranquilidade e não encher de riscos aqui a nossa figura original, tá? Vamos lá. Esse pontinho aqui corresponde ao nosso ponto P. Esse pontinho aqui corresponde ao ponto O, que corresponde à origem. E esse pontinho aqui corresponde ao ponto B. Fiz uma cópia aqui para não ter que ficar riscando aqui, né? Bom, e daí? Eu vou começar calculando a distância de P até a origem. A gente sabe que para calcular essa distância entre dois pontos, a gente calcula a raiz quadrada da soma dos quadrados de algumas diferenças. Aqui eu vou colocar a diferença entre as abcissas e aqui a diferença entre as ordenadas. A abcissa de P é 1, a abcissa da origem é 0, então aqui fica 1 menos 0, que é 1 mesmo, né? A ordenada de P é 3 e a ordenada da origem é 0, então aqui fica 3 menos 0. Qual que será o resultado? Aqui temos o mesmo que 3 menos 0, que é 3 mesmo, 3 ao quadrado é 9. Aqui ficamos com 1 menos 0, que é 1 mesmo, 1 ao quadrado é 1. Então 9 mais 1 é 10, a distância de P até O é raiz quadrada de 10 unidades de comprimento. Então raiz quadrada de 10 é a distância de P até O. Esse segmento OB mede 2 unidades de comprimento, porque ele corresponde ao raio da circunferência γ. Então, esse ângulo aqui, ele corresponde não a α, mas a α sobre 2. Como eu já havia explicado, esse segmento aqui, por razão de simetria, dividiu α em duas partes iguais. Então aqui mede α sobre 2. A gente pode até dizer, de acordo com esse triângulo retângulo aqui, que o seno de α sobre 2 é 2 sobre raiz de 10. A medida do cateto separado sobre a medida da hipotenusa. Então 2 sobre raiz de 10. Agora, o que eu quero? Eu quero o cosseno de α. Mas o cosseno de α se relaciona com o seno de α sobre 2, não é verdade? O cosseno de α pode ser dado por 1 menos 2 vezes o quadrado do seno de α sobre 2. Isso aqui vem daquela fórmula do arco duplo, que diz que o cosseno de 2x é 1 menos 2 vezes o quadrado do seno de x. Só que em vez de 2x e x, eu estou utilizando α e α sobre 2. A gente pode utilizar assim. Então o cosseno de α será 1 menos 2 vezes o quadrado do seno de α sobre 2. O quadrado desse valor aqui é 4 décimos. Então o cosseno de α será quanto? Aqui temos 1, que é a mesma coisa que 10 décimos, menos 8 décimos. 10 décimos menos 8 décimos dá 2 décimos. E 2 décimos, tu simplifica, é a mesma coisa que 1 quinto. Portanto, o cosseno do ângulo entre as retas vale 1 quinto. E o item correto é o item A de avião. Se esse vídeo te ajudou, ou se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!